Você me pede Nesta noite que estamos juntos Que eu fique, que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino infelizmente eu não fiz Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir Hoje é que é só alegria O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é minha Que se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento a realidade Fica esta noite como lembrança Do que acabou E vocês? Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando dizer numa flor Mando uma estrela pensar Que o velho amor acordou Se não puder te esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Só vocês Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela pensar Mando uma estrela pensar Que o velho amor acordou Se não puder te esquecer Se não puder te esquecer Basta dizer Basta dizer Por aí Se eu não puder te esquecer Quando você sussurrar Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Mas ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Que eu morro sozinho Que eu morro sozinho Você já viveu comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua Uma foto sua De corpo inteiro E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio Repete aquela canção Que você gostava Que corro e vou pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Vendeiro desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela A paixão é coisa doida Por você já bebi tanto Que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando Com essa vida de um pobre louco Ponho a foto sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Ponho a foto sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Não posso ouvir no rádio Aquela canção Que você gostava Que corro e vou pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Vendeiro desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Obrigado Obrigado Valeu Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer É se apaixonar Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que for A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Pedaços Quase impossíveis Pra se entender E por que Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Pedaços Quase impossíveis Pra se entender Por que Por que Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você E eu Mais de uma semana Te chama de traição Aqui O gosto do seu corpo O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Oh E me esqueceu E me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui Olha aqui Pintamos de azul Nossas paredes Deixou Minha esperança Toda verde Depois Tirou a cor Do meu viver Aqui Aqui Todas paredes São azuis Aquela Mesma cor Que escolhemos Tudo Ainda está Do mesmo jeito Apenas Seu amor Que hoje É menos Resta Uma saudade Sem igual Fumaça De cigarro Em caracol O gosto Do seu corpo Está na boca Seu cheiro Ainda está No meu lençol Deixo Deixo a porta encostada Aguardando o momento Deixo o fogo esquentando Este amor Que acalento Depois deito rezando Pro sono ser leve Para estar te esperando Hoje mesmo Por mais breve Esta é a minha vida Desde aquele dia Cena repetida Eterna agonia Ouço Lá fora Chegando Os teus Passos Corro E abraço Somente Os meus braços Vida Por que tanta esperança A razão desiste Coração não cansa Vida Por que tanta esperança A razão desiste Coração não cansa Ouço Oh, gente Música linda Exercise 覆ando Deixo a porta encostada Aguardando o momento Deixo o fogo esquentando Este amor que acalento Depois deito rezando pro sono ser leve Para estar te esperando hoje mesmo por mais breve Esta é a minha vida Desde aquele dia Cena repetida Eterna agonia Ouço lá fora chegando os teus passos Corro e abraço somente os meus braços Vida, porque tanta esperança A razão desiste Coração não cansa Vida, porque tanta esperança A razão desiste Coração não cansa Coração não cansa Coração não cansa Se você aproximar Você aproximou Com ternura pediu Me leva pra casa Coração não cansa Coração não cansa Coração não cansa Coração não cansa Ainda ontem Você Coração não cansa 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 Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Música Preso nas garras dessa dor tão impulsiva, feito um barco à deriva, vou vivendo por viver. Viver sem ela, não ter sol, não ter abrigo, é bem mais que um castigo, é pior do que morrer. Solta o meu grito, o meu apelo, o meu lamento, vai meu canto, vai no vento, vai até onde ela está. E pede a ela que devolva minha vida, tô num beco sem saída, pede a ela pra voltar. Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Hoje de manhã, meu telefone, resolveu me dar sinal de vida, me despertou, tocou, tocou, eu atendi. Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida, eu ouvi de novo a sua voz, pelo menos se lembrou de mim. Quanta alegria proviciou, por favor me faça sempre assim. Me telefone mais, eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível, a sua voz sempre me traz felicidade. Você me chamou de meu amigo, mesmo assim gostei. Valeu demais, valeu demais. Se não existe mais amor que seja assim. Sua amizade, pode crer, é bom demais. Seja como for, não me esqueça. Mesmo o telefone me agrada, basta uma palavra em cada vez. Me telefone mais, por favor repita essa chamada. Me telefone mais, eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível, a sua voz sempre me traz felicidade. Me telefone mais, por favor repita essa chamada. Para ser bem famosa, queria ser bailarina, e despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais. E foi tentar a carreira, não retornou nunca mais. Para contar sua história, não preciso tanto. Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira e tornou-se na vida, uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem fama demais. Apenas é diferente o caminho, porém. Ela não dança no palco, recebe um por vez. Naquele quarto bonito a plateia vem. De vez em quando ela chora, lembra do sonho passado. Pois se soubesse de tudo, ela não tinha tentado. Nesse bailado de agora, é muito triste a canção. Abraça o fã que lhe paga, a fama foi ilusão. Para contar sua história, não preciso tanto. Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira e tornou-se na vida, uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem fama demais. Apenas é diferente o caminho, porém. Ela não dança no palco, recebe um por vez. Naquele quarto bonito a plateia vem. A bailarina venceu e tem fama demais. A bailarina venceu e tem fama demais. A bailarina venceu. A bailarina venceu e tem fama demais. A bailarina venceu e tem fama demais. Revisão, mas cantar no palco A bailarina venceu e tem fama demais. A bailarina venceu e tem fama demais. A bailarina venceu e tem fama demais. Não, 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 não. Hoje cantando, dessa vez na minha oração Pra você eu fiz esta canção, pois também já fui caminhoneiro Me recordo com tanta emoção, e até choro ao lembrar quando vejo Transportei tanta carga pesada, e hoje sou um cantor sertanejo Boa sorte nas suas viagens, é tudo que eu lhe desejo Minha história é uma realidade, é uma grande obra do divino Muitas vezes a felicidade, é uma chave na mão do destino Onde estiver, dia em noite e madrugada A você, meu irmão da estrada, que corta este chão brasileiro Hoje cantando, dessa vez na minha oração Pra você eu fiz esta canção, pois também já fui caminhoneiro Pra você eu fiz esta canção, pois também já fui caminhoneiro Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, e reclamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem, e diz com o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer e disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É de quem? É meu Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você